Leila, filha de Reúcio Lopes e Natália Gomes Lopes, era professora em Esteio Rio Grande do Sul, cidade onde morava com os pais. Começou aos 13 anos em Porto Alegre. Leila Lopes foi encontrada morta em seu apartamento no bairro do Morumbi, em São Paulo, na madrugada do dia 3 de dezembro de 2009.